Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Que galera, a gente tá chegando aos 20 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral. São mais de 1.300 vídeos lives, vídeos sensacionais, maravilhinhos aí, vocês vão se deliciar. Enfim, mano, não esquece, comenta uma coisa legal aí, tipo, nossa, adoro as músicas do Lex Classy, amo Black Glover, sei lá, mano, comenta qual o teu personagem favorito de Black Glover aí. Eu já digo que o meu é o Asta, né, mano? Por que será, né? Por que será? Tem o Lieb também, que é sensacional? Tem! O Yuno, nossa, só, só... Enfim, mano, eu gosto também do Lucky Valdivia, né? Ainda lembro das palavras que a minha mãe dizia, não quero que você perca, terceira é a sua magia. Ah, caraca, mano, rap dos Black Glovers, enfim, dos touros negros. Ah, mano, enfim, hoje a gente tá com o rap do Asta Deco e Naufumi. Rejeição e superação do mano Lex Clash, é nóis. Gente, mais uma vez, eu sei que o Lex Clash falou no final, mas eu vou falar aqui agora. A nobreza vem de dentro, é um ato de ajudar. Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar, mano. Você é louco, então, deixa o like, mano, Lex é nóis, com certeza vai ser hit, então, bora lá. Ouvindo nossos sons também no Spotify, link na descrição. Oi, já gostei. Olha, olha isso, mano, nossa, que gostosinho esse ritmo. Lex Clash, deixa o like. Olha, olha pra mim, você vê o que tem feito, as palavras disparadas, sempre causa um grande efeito. Além de que comigo era bem desse jeito, eles só me enosprezavam, rebaixavam também. Mas tá tudo bem, porque eu tô aqui, inicio o teu escuro, não basta cuidar. Toma minha mão, não será em vão, hora desse jovem coração ressuscitar. E as vozes deles secoavam na minha mente, flashbacks do momento repetidamente. Infelizmente, eu era só família tão ausente. Tudo que eu vi era cinza, vem na minha frente. E foi naquele momento que tudo mudou. Decidi me levantar e mudar minha vida. Essa carga negativa não mais me afetou. Só não deixa esse tipo, é que nunca arrisca. Se me esforça, posso ser aquilo que eu quiser. Essa palavra que me torna aquilo que eu sou. Com meu sangue, vou buscar, acredite se eu disser. Que hoje encontro a luz, minha serva, a luz se destacou. Se mundo e ruínas onde todos são vilões. Só tentam destruir tanto o coração e alma. Quero que minha voz aqueça os seus corações. Sou herói que com a sua, muito tua calma. Tem festade não vai durar. Pra sempre acredite no flow. Sorriso pra te aconchegar. Nosso laço se formou. Sem magia é acreditar. Caraca, muito sensacional. Motivacional, mil por cento. Meu sonho não se limitou. Nem pode até me derrubar. Vou me levantar e ar. Mais forte do que quando me encontrou. E se esse vento soprar. Não vão me parar e ar. Sou a flor do inverno, não matou. Que individualidade diferente do restante que me ronda. Se você confia, ok. Se eles te atacarem, eu serei o seu escudo. O herói que vem sorrindo, it's my way. Então só se levante e vamos avante. As feridas serão barcas pra se bagulhar. Caraca, muito sensacional. Seus olhos brilham, nunca desistiram. Então saiba que não é hora de se me entregar. Sempre que tive problemas, eu me senti de algemas. Acorrentado no olho de um furagão. Nunca diga não, nada foi em vão. Quebrei a corrente, desta vez eu me livrei de toda a escuridão. Lembre-se de tudo aquilo que você vê na tela. Mesmo sendo animada, subi com a inspiração. É justo por isso, coloco minha humilhinha. Pra lembrar que dentro de ti sempre teve um campeão. Se a tempestade não para, então dançamos na chuva. Da violência passada, nosso carinho é a cura. Mágoas que foram geradas, já não devem ser guardadas. Cara, vibe motivacional, mano. Muito da hora. Muito da hora. Pode até me derrubar. Vou me levantar e ar. Mais forte do que quando me encontrou. Se esse vento soprar. Não vão me parar e ar. Sou a flor do inverno não matou. Se eu sou a flor do inverno não matou. Que o fogo não queimou. Que pisaram a vida toda. Mas tem uma raiva que quebrou. Você sabe, é Lex Flash. É isso aí. Só vem comigo, clã. A nobreza vem de dentro. É o fato de te ajudar. Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar. Ok? Mano, sensacional, família. Enfim, mano. Não tenho o que dizer. Lex Flash é isso aí. Adorei essa vibe mais motivacional. Nossa senhora, sensacional, mano. Melhor personagem pra fazer o Midoriya, o Deco, né? O Asta e o Naufumi, mano. Porque os caras sofreram pra caralho, mano. Mas nunca desistiram. Então isso é o que importa. Nunca desista dos seus sonhos. Eu ainda vou, quem sabe, alcançar o Lex Flash número de inscritos, né? Lex Flash é isso aí. A nobreza vem de dentro. É um ato de ajudar. Compartilha, deixa o like e se inscreve se gostar, mano. Não cantem apenas, né? Não cante Lex Flash. Apenas isso, mano. Faça também. Então é isso, gente. Tirar a touca pro Lex Flash é sensacional, mano. E, gente, se inscreve aí. A gente tá chegando aos 20 mil inscritos. Na verdade, eu não vou tirar a touca. Tá muito feio, mano. Tá muito feio o cabelo. Cortei. Tá todo bugado. Mas, enfim. Se inscreve aí, gente. Se inscreve aí. Vocês vão curtir. São mais de 1.300 vídeos. Tem vídeo todos os dias. Lives também. E é isso. Então, de coração, obrigado a todo mundo que assistiu. Então deixa o like. Valeu, falouzinha. Até.